Bom, chegamos então ao momento de ouvirmos um excelente estudo bíblico, um profundo estudo bíblico sobre a mudança de sacerdócio e de lei. Abra sua bíblia por favor, no livro de Hebreus, Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 7, versículo 12, Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente, diga necessariamente, tem que acontecer necessariamente, há também mudança de lei. Olha, você talvez vá ouvir o coração de Deus bater em seu coração. Vamos ouvir a palavra. Oremos. Deus eterno vive verdadeiro, em teu nome, porque tem que ser em teu nome, segundo a palavra, tem que ser segundo a palavra de Deus. Deus, nós agora nos aquietamos para ouvir a tua voz, para receber as instruções de Deus, para receber conhecimento do Senhor, porque nós sabemos, ó Deus, que o conhecimento edifica, estrutura a vida, capacita o homem de Deus, a mulher de Deus, para reinar nesta terra. Sem conhecimento a destruição, com conhecimento a vida vitoriosa, em nome de Jesus e todo o povo de Deus, diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo. Meus filhinhos na fé, santos preciosos, meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva do Senhor, selo do meu apostolado. Eu quero muito, meu desejo, que esta noite, se te iluminem os olhos do teu coração espiritual, para que tu tenhas bem firme, uma firmeza inabalável, quanto a certeza da salvação de Jesus Cristo. Eu quero muito, eu quero muito, que os meus filhos na fé, sejam alicerçados com esta palavra, e que se tornem rochas indestrutíveis. E quanto mais você conhecer, e quanto mais você acreditar, mais o teu coração estará em paz, mais seguro, tu estarás em nome de Jesus. Portanto, assim, a Bíblia nos ensina, a conferir coisas espirituais com espirituais. Olha lá o que diz em 1 Coríntios, Por isto falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Isso quer dizer o quê? Que o que nós vamos aprender esta noite, não é sabedoria do Miguel Ângelo. Não fui eu, que numa noite, tive uma insónia, e às cinco e meia da manhã, ouvi... Não, não, isso está aqui na Bíblia. Tem dois mil anos, dois mil e dez anos pelo menos, esta parte que eu lhes estou transmitindo. O que nós agora vamos é conferir, vamos ver se existe um encaixe com as coisas da lei e da graça. Vamos ver se as coisas são assim mesmo, conforme nós ensinamos neste ministério. E nós vamos entender esta noite, a respeito de salvação. Mas para você entender, você tem que se lembrar o que a Bíblia diz no Antigo Pacto. No Antigo Pacto havia um sacerdócio, era destinado de uma das tribos, a tribo de Levi, onde Deus separava os sacerdotes. E eram eles que tinham o governo espiritual. Quando um sacerdote entrava no santuário, no lugar santíssimo, ele levava, você sabe, o testemunho e o pedido de perdão de todo o povo que está ali fora. Ele pegava um animal, matava, lavava primeiro, matava para depois levar o sangue para dentro do lugar santo dos santos, onde se encontrava uma arca. Esta arca tinha a presença de Deus através de uma luz não criada e onde os querubins tomavam conta. Era a presença gloriosa de Deus. Então, o sacerdote entrava lá uma vez por ano, levava amarrado nas suas pernas uns sinos e quando tudo estava em paz com ele, os sinos iam tocando. E o povo lá fora ia dizendo, ele está sendo aceito por Deus, ele está intercedendo por nós. Se alguma coisa de mal ocorria com o sacerdote, Deus o matava na hora e ele era retirado de dentro, ele caía morto, através de uma corda que ele levava na sua perna com aqueles guisos, aqueles sininhos. Este era o sacerdócio levítico. Dizem em Hebreus 10.1 Ora, visto que a lei, Hebreus 10.1, tem a sombra dos bens vindouros. Aquilo era uma sombra. Os bens vindouros só se encontram na graça. E ele disse, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Portanto, a lei era passageira. Se o próprio sacerdote estivesse em pecado, morria. E ele entrava lá uma vez por ano, oferecia sacrifício e o povo era perdoado. No ano a seguir, ele voltava outra vez e oferecia de novo sacrifício. Era uma sombra dos bens vindouros. Não era a realidade. Não era a imagem real das coisas. Portanto, quando Jesus Cristo veio, Quando Deus se fez carne e se tornou o rei de reis e dos senhores, ele se tornou também o sumo sacerdote da nossa vida. Então, dizem em Hebreus 3.1 Quer dizer, que agora não é mais Moisés, agora é Jesus. No antigo pacto, era Moisés, era o pacto mosaico, era a lei de Moisés, agora é Jesus. E os sacerdotes, quem são hoje? No passado, era gente de uma tribo de Levi, os chamados Levitas. Pastor, hoje em dia não há mais Levitas, não. Levitas eram os sacerdotes do antigo pacto. Mas veja, agora nós temos um novo sacerdote, que é Jesus. Vamos ver quem são os sacerdotes hoje nesta terra. Dizem 1 Pedro 2.9 Então, agora não é uma tribo de Levitas, agora é a igreja de Jesus Cristo. Todos nós temos um chamado como sacerdotes reais. Temos que ministrar diante de Deus. No livro do Apocalipse 1.6 diz assim Ele nos construiu reino e sacerdotes para o seu Deus. Então, temos que entender esta noite. Que no antigo pacto, havia um sacerdócio, Moisés e os Levitas. No novo pacto, há um novo sacerdote, o sumo sacerdote, o que está acima de todos os sacerdotes, é o Senhor Jesus. E nós somos os sacerdotes reais. Agora, apóstolo, esta é a mudança de sacerdócio. Não é mais Moisés, não, é Jesus. Não é mais a tribo de Levi, não. Somos nós a igreja de Jesus. E o que aconteceu com a lei? Então, vamos voltar lá em Hebreus 7.12 Diz, pois quando mudou o sacerdócio, mudou dos Levitas e de Moisés para Jesus. Ninguém no mundo tem dúvidas que Moisés não é o Senhor da igreja. Ninguém tem dúvida. Todo mundo sabe. O meu Senhor é Jesus Cristo. Mas espera aí. A coisa não terminou aqui. A Bíblia diz que necessariamente, implicitamente, obrigatoriamente, toda vez que muda na mente do povo de Deus o sacerdócio, tem que mudar também a lei. E aqui está o segredo do nosso ministério. Aqui está a revelação simples. Então, você não pode hoje, já que mudou o sacerdócio e necessariamente teve que mudar a lei, não é mais a lei, os mandamentos, os 613 mandamentos, as abluções, as vigílias, os sacrifícios, tudo aquilo que se fazia no judaísmo e que se faz entre os judeus até o dia de hoje. Mas agora, mudou a lei, quer dizer que não é mais a lei de Moisés, é a lei de quem? Da fé de Cristo. Chama-se a graça. Então, você não pode dizer Jesus Cristo é o meu Senhor e praticar a lei de Moisés. E continuar fazendo sacrifícios. E fazendo obras. E vigiliando. E jejum. E pagando preço. Por quê? Meu amado, isso é uma heresia. Porque a Bíblia diz que quando mudam o sacerdócio, mudou ou não mudou? Mudou, todo mundo sabe, no mundo inteiro, Jesus é o caminho. Agora, diz que necessariamente também há mudança de lei.